Muito bem, tá feito o convite e gente, chegou a hora. Nós falamos sobre essa situação na ida para o intervalo e a gente conta agora o drama de uma mulher que conseguiu a separação do marido, mas vive com medo de morrer. É isso mesmo, ela vive com medo de morrer. Essa mulher relata uma vida de angústia e sofrimento após o fim do relacionamento. Isso porque o ex-marido não aceita a separação, faz várias ameaças e não deixa ela viver em paz. Essa mulher vive presa dentro de casa e diz que tem medo de ser mais uma vítima de feminicídio em Sergipe. Você vai acompanhar todos os detalhes dessa história agora, na reportagem de Selma Souza. O que era para ser um sonho se transformou em pesadelo. Eu sinto medo, porque eu não estou trabalhando, tive que deixar de fazer tudo o que eu gosto, deixar de sair, ficar presa dentro de casa, por medo. Inclusive, depois que ele ficou sabendo que eu denunciei, ele ligou para meu pai dizendo que ia arrastar tudo o que era meu, e que eu e minha família não iam ter paz mais. A paixão do início do relacionamento logo foi dando lugar aos ciúmes. A gente se conheceu através das redes sociais. Como era o comportamento dele? Às vezes ele tinha surto de agressividade, ele era muito ciumento, não deixava de ter redes sociais, nenhum tipo de redes sociais, incluindo Instagram, WhatsApp, nada. Ele não deixava eu sair sozinho, não deixava eu ter amizade. As brigas constantes e as traições já não eram mais suportadas. Foi então que o ponto final chegou na relação, que durou seis anos. Traições que eu acabei descobrindo. Mesmo ele negando, eu acabei descobrindo, e foi o ápice para eu tomar a decisão do divórcio. Ele não aceita o fim, ele não aceita me ver bem, porque não existe outra justificativa para isso. Isso não era para estar acontecendo, era para ele estar seguindo o caminho dele e eu seguindo o meu. E quando foi nesse sábado, ele mandou mensagem para mim, dizendo que ia dar um tiro na minha cara, mandou a foto da arma, e disse que se eu denunciasse, iria ser pior para mim, porque eu não ia mais ter paz, porque diz ele que agora está no mundo do crime, não tem mais medo de nada. Ele usou um perfil falso no Instagram. Há três anos separados, a vida e a rotina da jovem já não são mais as mesmas. Agora eu fico com medo de sair, medo de voltar à minha rotina, medo de voltar a trabalhar, e agora eu fico presa dentro de casa, sem saber o que fazer da minha vida. Tive depressão profunda, cheguei a pesar 46 quilos, tudo aquilo estava me desestabilizando, emocionalmente, fisicamente, e chegou um momento que eu não aguentei mais. As ameaças vieram acompanhadas do medo e da insegurança. Mesmo com as medidas protetivas, ela teme ser mais uma vítima de feminicídio no Estado, e clama por proteção. Desde o dia que a gente se separou, nunca procurei saber de nada, da vida dele, de nada, justamente até por medo. Então, para mim, era assim, quanto mais distante, melhor para mim. Até para o meu psicológico também. Eu espero que ele me deixe em paz, que ele siga a vida dele, e que ele me esqueça, esqueça a minha família de uma vez por todas, porque eu não aguento mais isso. Eu só quero que ele siga a vida dele, esqueça, esqueça que eu existo. Também eu peço por segurança, algum meio que eu fique mais segura, porque está muito difícil para mim viver dessa forma. Você percebe como é a situação? Imagine uma mulher que consegue, finalmente, depois de muita dificuldade, porque os términos de relacionamento nessas situações, quando envolve violência doméstica ou ameaça, que provavelmente era a situação, são términos extremamente complicados, complexos, difíceis de acontecer. A mulher toma força, a mulher se encoraja, consegue terminar o relacionamento, mas nem depois do fim do relacionamento consegue ter a paz de seguir com sua vida e se sentir livre novamente, se sentir em paz, se sentir tranquilas. Ela chega ao ponto, nesse caso, como você está acompanhando, de temer pela própria vida. E tudo por quê? Porque existe um homem que acha que é dono dela, que acha que pode se manter com ela simplesmente pelo seu desejo, a contragosto dela, que ela é obrigada a continuar com ele por cima de paus e pedras ou por baixo de paus e pedras, porque vai saber Deus, sabe-se Deus, sabe Deus, o que essa mulher pode ter passado com esse homem. Deve ter passado. A mulher se emociona, chora aqui, por quê? E a gente vê isso no VT, porque tem medo de perder a própria vida. E aí você imagina até que ponto chega. E a serve também de alerta uma situação como essa para que a gente comece a pensar justamente no que precisa ser feito para proteger mulheres como esta. Ela tem medo de se tornar uma vítima de feminicídio. Nós, enquanto veículos de comunicação, enquanto veículos de comunicação, enquanto imprensa, estamos fazendo a nossa parte, trazendo o caso a público aqui, para que, de alguma forma, esse homem saiba que essa mulher não está só, que se ele decidir fazer algo com ela, ele fará, mas sabe que será punido porque nós não vamos deixar com que qualquer coisa que acontece com essa mulher passe impune. Nós traremos isso à luz. É o nosso papel. A gente está tentando, de alguma forma, proteger essa mulher. Mas isso não deveria ser necessário. Porque quem deveria fazer isso é o Estado. Quando eu falo Estado, gente, não estou falando Estado de Sergipe, estou falando Estado enquanto administração pública, de um modo geral. Estado enquanto nação. Essa mulher deveria estar protegida. Essa mulher deveria se sentir em paz, se sentir tranquila, mas não se sente. Porque, infelizmente, a insegurança paira, reina e está por aí. Infelizmente. Que as autoridades tomem uma decisão imediata, tomem uma atitude. Essa mulher precisa de uma medida protetiva, essa mulher precisa ser protegida, precisa ser monitorada. Ela e tantas outras que estão por aí.